Confusão na entrada na área do América. Depois de muito bate e rebate, a bola sobrou para Mauro, que encheu o pé. Cruzeiro 1 a 0. Um pênalti desnecessário e o América deu uma reagida. Luiz Carlos foi derrubado por Luciano. O próprio Luiz Carlos cobrou 1 a 1. Um pênalti meio maroto e o Cruzeiro se aliviou. Joãozinho deu uma longa arrancada. Dentro da área caiu mais pelo cansaço do que pelo empurrão. Erivelto cobrou pênalti, Cruzeiro 2 a 1.